E aí, boleiragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o quarto... É o quarto já? Acho que é o quarto... Para mais uma Liga dos Youtubers. Bom, você vai estar assistindo esse vídeo hoje, na sexta-feira, mas eu e o Marcos, né, que é o meu próximo adversário... O que aconteceu, galera? Um adversário acabou desistindo, né? Então, o Marcos acabou entrando no lugar dele aí. Deixa eu arrumar aqui também. Então, o Marcos entrou no lugar dele aí, galera. Então, lembrando que você não precisa sair do vídeo para você poder ir no canal dele, beleza? Então, hoje, sexta-feira, você vai estar curtindo aqui a Liga dos Youtubers. E também, no domingo, vai ter a Liga dos Youtubers também. O próximo adversário vai ser o Freire, um adversário fortíssimo. Prometo para vocês que no vídeo de domingo, eu vou estar mostrando para vocês como é que está a classificação. O pessoal está me perguntando como é que está a classificação e tudo mais. Então, eu preciso acabar essa rodada para eu poder mostrar para vocês na íntegra como é que está a classificação aí da Copa dos Youtubers, beleza? Liga dos Youtubers, Copa dos Youtubers, beleza? Então, estamos juntos, galera. Vou soltar a gameplay aqui. A gente vai analisar essa gameplay, como que a gente jogou, como é que a gente se saiu. E foi até interessante, né? Porque como ele acabou de entrar aqui na Liga dos Youtubers, na Copa dos Youtubers, perdão, algumas regras ali ele ficou meio que perdido. Acabou colocando o Messi ali lendário, com o Neymar lendário. A gente teve que fazer uma outra partida. Na primeira partida, será que eu falo? Será que eu falo o resultado? Não, vou falar no final. Vou falar no final e a gente vai analisar essa partida aqui. A gente refez a partida, né? Porque ele não sabia mais ou menos como é que funcionava ali as regras. Acabou entrando aqui agora. E lembrando, não precisa sair do vídeo para você poder chegar no canal dele. Vou redirecionar vocês diretamente lá para o canal dele. Já chega lá, se inscreve no canal dele. Hashtag VimPeloNegrete. Maravilha? Então, vamos lá, meus amigos. Vou soltar o vídeozão aqui para vocês. E vamos analisar o que aconteceu nessa bagaça aqui, né, galera? Então, já conto com o likezão de vocês, beleza? Espero que vocês curtam muito esse vídeo. Lembrando que a rotina de vídeos do canal Negrete agora vai voltar constantemente. Então, esse aqui é o nosso time com o Romário ali. Que é o nosso atacante, né, cara? O sinistro Romário. Apesar que ultimamente ele não está jogando tão bem, né, mano? Mas é o que a gente tem no ataque. E aí é o time dele, né, cara? Aquele time massa, aquela máquina. Time massa, né, mano? Um time muito bom. Então, cara, o objetivo é tentar ganhar esses dois jogos aí. Lembrando que o primeiro jogo é aqui no nosso canal. E o segundo jogo é lá no canal do Marco, tá? Marco TV. Beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos reagir aqui. Ver o que a gente fez de bom nessa partida. O que a gente fez de ruim. E, claro, deixa seu comentário aqui. Que, como eu falo sempre nos outros vídeos, né? Que vocês possam aí estar dando dicas também, né? Para o nosso time. Beleza? Então, começou a partida. Como sempre, né, cara? Negrete ali perdendo a bola. Normal, né? Negrete perdendo a bola é normal. Então, eu tentei ir para cima dele ali. Já não deu muito bom. Perdi a bola. Ele já recuperou a bola. Veio para cima. Ali a nossa zaga está muito bem. Como no primeiro vídeo, né? O autoblock ali do meu time funcionando bem. Ah, lembrando também, né? Que o time dele é o Santos, né, galera? Esqueci de falar isso no começo do vídeo. Então, é Cuiabá versus Santos. Aliás, eu sou palmeirense, né, cara? Estamos na final do Campeonato Paulista aí. Se Deus quiser, vamos levar essa taça aí para o Allianz Parque. Então, o time dele já veio ali com o João Félix. Acabou perdendo. Eu estou indo muito bem nos autoblocks ali. Pelo menos na marcação. Estou conseguindo ir bem até. Então, os três pontos nessa partida vai ser muito importante, né, cara? Porque a gente não pode pensar nem em perder mais agora, né? Senão a gente já se aproxima ali da zona de rebaixamento e fica distante também da zona de classificação para as próximas fases, né? Então, aí o Messi deu aquele chutaço de fora da área, meu parceiro. 1x0 para a gente. Golaço do Messi. Muito bom. Joga muito. Gosto muito desse Messi. Messi danadinho, né, galera? Joga demais. Recomendo bastante para quem não tem, né? Não sei se tem como pegar ele agora. Acho que não. Porque esse daí é o Messi da Copa, né? Ih, mano. Sensacional. 1x0 para a gente. E eu falei, cara... Tamo indo, hein? Tamo indo, hein, meu parceiro. Tamo 0 aí. Gol do Messi. E no segundo tempo, né, mano? Eu até estranhei. Porque, olha lá. Eu consegui fazer o autoblock e ganhei. Chutei de fora da área. 1x0. Gol bem bonito do Messi, né, mano? Gol bem bonito. E eu achei estranho ali porque, assim, eu sempre gosto de começar com outros jogadores, né? Eu não gosto de começar com o Mbappé. Eu gosto de colocar ele no segundo tempo, junto com o Haaland ali, junto com o Som. Depois que eu percebi que o Mbappé estava jogando. Eu falei, ah, já foi. Agora já era. Então, vamos para cima dele. Vamos tentar fazer mais um golzinho aí para a gente tentar, né? Aqueles três pontinhos marotos. Olha lá, ó. Mais uma vez, ganhei no autoblock. Maravilha. Tem que continuar assim, né, cara? Tentei fazer um passe ali meio esquisitão, né, meu parceiro? Porque no eFootball, você deve tentar de todas as formas. Ele chegou defesaça do Courtois. Esse Courtois está defendendo demais, galera. Está muito bom. Ele, normal, já é um goleiro bom. Então, ele destaca. Ele é melhor ainda. Então, está aí o Courtois sensacional. Sinistro esse Courtois. Sinistro. Se eu não me engano, eu acho que ele é o meu normal. Ele não é cartinha especial, não. Se eu não me engano, né? Tem que ver certinho. João Cancelo ali no escanteio. Ele fez essa jogadinha ali que ele gosta de fazer, né? Sempre puxando ali um jogador. Tentei fazer uma tabela ali. Será que vai dar bom? Deu bom? Aí, olha só. Olha só. O que eu fiz? Ah, isso daí é sacanagem do jogo, né, galera? Vamos falar bem a verdade, né? Isso daí é sacanagem do jogo, né, mano? Ó. O Romário dá um passo desse, cara. Era para tocar para frente. Ele dá um passo basicamente para trás, velho. Voltando o ataque. Não existe isso. Só no eFootball mesmo. É só no eFootball. Mas beleza. Aí, olha os passos. Olha os passos. Olha os passos do jogo, meu parceiro. Não dá. Aí, tentei com o Medina nisso aí, né? Jogando. Já dei aquele chutão, né? Como sempre. Bola para o Mato que joga de campeonato. Tentei fazer uma tabela. Outro passo errado do Messi, da Copa. Especialzinho. Mas o Messi é ruim. O Messi é um jogador... Olha só. Olha que jogada dele, mano. Deu um tapa por cima ali. Quase que o Cole fez aquele golzinho maroto. Pega esse tapa, ó. Toma. Era só fazer, mas... Contei com a sorte. A bola bateu na trave. Cortou. Quase atravessou a trave ali. Tudo também. E quase que ele empatou a partida, né, mano? Se ele empata a partida aí, meu amigo. Ia ficar difícil aí já pro segundo tempo, né? Com a minha estratégia ali de colocar o Haan e tudo mais, né? O som. Maravilha. Então, vamos lá. Lembrando, né, cara? Como eu tava falando anteriormente ali, né, cara? Você viu o passe que o Messi errou? Isso aí é ridículo, né, mano? Só a Konami mesmo, né, cara? Só a Konami mesmo. Pra fazer essas coisas. Ah, Negrete, mas você que tocou errado, é. Eu que toquei errado. Tá certo. Lá na cara de vocês. Vocês vão ver, viu? Cada coisa que acontece nesse jogo que é maravilhoso. Então, tá aí. A gente foi pra... Ele veio pra cima agora, né? Tentando fazer uma jogada ali. Olha esse lance, cara. Olha esse lance, meu Deus do céu. Olha esse lance. Se eu tomo um gol aí, eu fico muito brabo, meu parceiro. O zagueiro simplesmente fala... Ai, cansei. Não quero mais jogar. Não quero mais jogar, meu parceiro. Aí ele para. Romário atrás do... Do defensor. Caramba, bicho. Mas não vamos reclamar, né? Não vamos reclamar. Tamo ganhando. Ele chutou ali de fora da área. E cortou mais uma vez. Pegou ali bonito. Saltou. Foi pra foto. Maravilhoso. Olha só. Eu achei que essa bola ia sair, velho. Olha lá. Deu um passo ali porque não tava achando ninguém pra tocar, né, cara? Tentei um passo longo. Não deu. Ele deu mais um passinho por cima. Hum, se o Pedro pega essa bola ali, meu parceiro. Não sei não. Ia sair cara a cara com o goleiro. Deu um tapa ali. 38 minutos e defesaça de novo do Courtois. Por enquanto, acho que é o melhor do jogo, né, cara? Já fez duas ou três defesas ali importantes, né? Lembrando que na partida contra o JL... O JL não. Contra o Black, né? O Courtois foi sensacional. Se não fosse o Courtois, eu tinha levado uns 4, 5. Foi, assim, um negócio muito bom dele na parte do Courtois. Muito bom goleiro, mano. Recomendo bastante. Então aí, aquele cruzamento maroto, né, mano? Aquele cruzamentinho maroto. Será que vai dar bom? Sobrou. Vamos, tira. Boa, garoto. É agora, hein? O Romário vai dar aquele passe. Corre. O Romário... Nada, cara. O Romário caiu sozinho ali também. Por isso que eu falei, né, cara? Na primeira rodada ele jogou muito bem. Mas agora, nessa sequência de partida, ele não tá tão legal, hein, galera? Sinceramente... Hum... Tem hora que eu fico torcendo pra chegar o segundo tempo. Logo, pra substituir ele e colocar o Haaland, tá ligado? Haaland é muito mais entrosado com o time. Aí, a última jogadinha no primeiro tempo. Ainda bem que não passou, né, cara? Senão ele ia sair na cara do gol ali. Eu falei, vou enfiar a bicuda. Bom, final do primeiro tempo. Um joguinho, pelo menos pra mim, foi bom. Mas vocês podem ver que ele dominou. Cinco chutes e zero gol. E eu dei um chute da pena e acabei fazendo um gol. Levei sorte. E agora é aquela hora marota da substituição, né? Coloquei o Haaland ali. Coloquei também o som. Deveria ter colocado o Dybalo no lugar do Mbappé, que o Mbappé não tava tão legal. Mas tá bom. Acho que eu coloquei o Casemiro também, se eu não me engano. É, coloquei o Casemiro. O Casemiro... O Casemiro e o Kanté me salvam no segundo tempo, tá, galera? Eu gosto de jogar com esses dois. Porque ele já vem totalmente já descansado. E são... Principalmente o Casemiro, que é um bom volante, né, mano? Vai pra frente, ataca. Tem um bom chute, bom passe. Então eu gosto sempre de colocar ele no segundo tempo. Aí eu fui pra cima dele, né, cara? Fui pra cima. Falei, vamos tentar fazer o segundo gol aí. Pra ver se a gente consegue matar essa bagaça, né, cara? Ele tentou mais um toquinho por cima ali. Ainda bem que não deu certo. Fui esperto. Falei, vou tocar de lado aqui. Aí é perigoso, Negrete. Aí não. Você tá querendo levar golzinho mesmo, né, Negrete? Pelo amor de Deus. Beleza, galera, ó. Uma coisa... A única coisa que eu não gosto no Haaland... A única coisa, tá, galera? De resto, ele é sensacional. É que... Ele não sabe dar tapa de primeira, tá ligado? Não consegue fazer uma tabelinha sem errar, né? De vez em quando, quase quando acerta também... Quando ele acerta uma tabela, meu parceiro... Sabe o que eu percebi, mano? Que os jogadores mais baixos... Por exemplo, Mbappé, Messi... Jogadores assim... Conseguem fazer tabelinha tranquila. Olha lá, ó. Olha que beleza. Já os jogadores altos já não conseguem, mano. Não sei por quê. Até conseguem, né? Mas é diferenciado. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Se eu conseguisse fazer essa tabela, ia sair na cara do gol, hein? Olha lá, mais um toquinho por cima. Ele tentou. Dá bem que deu certo ali. Que não conseguiu passar. E o Negrete administrando, né, cara? Administrando. Olha lá, ó. Passou. Toma de novo. Toma de novo. Toma de novo. Aqui, ó. Não passou, né? Dois anos aí pra... Pra tocar, né? Mas tranquilo. Aí o Alaba conseguiu recuperar. Cortou também. Eu não gosto de ficar saindo jogando assim. Porque sempre dá ruim. Olha lá, ó, ó. Ele veio sorte agora. Ele veio sorte. 62 minutos do primeiro... Do segundo tempo já, né? Já ia falar primeiro. E agora é a hora... Tipo assim, cara. Quem fizer... Olha lá. Olha lá. Ó o Haaland. Chuta, garoto. Aí não tem como, né? Sem ângulo, né, mano? Não tem o que fazer. Mas a gente continua. E contra-ataque do time do Santos. Do Marco. Aí já conseguiu o Alaba sempre ali, cara. Muito... Muito bom, cara. O Alaba, mano. Um dos melhores zagueiros do jogo aí. Muito bom, cara. O cara é... Antecipa muito bem a jogada. Molina ali. Tentou. Errou o passe. Aí foi culpa minha mesmo. Aí eu que errei o passe. O passe foi ridículo. Recuperei a bola novamente. Toquei pra trás, né? Porque eu tava vendo que eu tava errando muita bola. Falei, então vamos administrar. Já que tá ruim, vamos administrar. Olha lá, ó. Toca. Era pra ele ter passado, não passou. Olha lá, esse toque aí, ó. Perdei a bola aí, meu parceiro. É pedir pra tomar gol, hein, Negrete? Cuidado. Cuidado, hein, Negrete? Cuidado, hein? Cuidado. Aí, ainda bem que deu bom, hein? Ainda bem que deu bom. Casemiro. Já deu aquele tapa na frente pro Kantê. Vai, som. Lá, lá pro Haaland. Será que deu certo? Será que deu certo? Será que deu certo? Deu certo. Agora é só fazer aquele cruzamento? Aí que eu fiquei de cara. Falei, pronto. Vou bater aquele escanteio show. E olha o que aconteceu. Não, Rony. Não é assim, ô, juizão. Foi escanteio, né, mano? Aí eu coloquei o de bala, né? Porque eu tava vendo já que o Mbappé já não tava tão bem ali, né? Já tava errando o passe já dentro do primeiro tempo. Tava observando ali. Não conseguia fazer uma tabela. Falei, agora é hora de colocar o de balinha. Aquela esquerdinha marota. Quem sabe ele resolve, né, mano? 76 minutos e aí agora é aquela hora crucial, né, mano? Quem fazer? Se eu fizesse mais um aí, basicamente já mata o jogo. Se ele faz, ele vem com tudo no abafa, né? Pra tentar virar o jogo. Então, esse é o horário que a gente não... Esse é o horário do jogo que a gente não pode pensar em tomar gol. Aqui, aqui pra trás. Rala, tentou tocar. Não deu certo. Os jogadores ali já começaram a escorregar, né? 80 minutos e já começam a acontecer uns negócios estranhos já no jogo, né, mano? Os jogadores começam a cansar. Parece que o campo tá ensaboado. E aí, vocês estão ligados. Vocês jogam com o e-football. Vocês sabem como é que funciona, né, galera? Aí, lá veio o som. Falei, opa, enganei ele ali. Tentei correr com o som. E o som tropeçou ali na bola, neném. Agora, mas deu bom. Deu bom. Será que vai dar pra fazer um cruzamento pro Hallam? Será? Cruzou. Cruzou errado. Mas deu certo. Voltou. Cantei. Meu amigo, foi bolão, foi bolão, foi bolão. Foi boa, foi boa. Era pra ter saído no cruzamento certo, né? Mas o Hallam voltou pra trás. Não sei por quê, né, joguinho? Se a área é pra lá... Quer dizer, pra cá, né? Vocês estão vendo a invertida. Se a área é pra cá, por que ele correu pra lá? E, futebol aí? E, futebol. Tá bom, tá bom. Descantei. Falei, vou fazer uma jogadinha maior até aqui. Obviamente, não vou jogar aqui embaixo. Porque aqui embaixo só dá ruim. Ali tem uma chance maior de gol, né? Jogar na área. Joguei na área e também não saiu o gol. Agora eu falei, hum... Peguei. Graças a Deus, né, galera? Imagina tomar um gol no final. 89 minutos. Aí não tem como, né? Aí o Negrete fica bravo. Eu voltei a bola. Falei, cara, vou administrar aqui. Tranquilo, né, cara? Sem voltar a bola. Final de jogo. 1x0 o Negretão. Acabamos aí saindo vencedor da partida. Lembrando que não precisa sair desse jogo aqui, desse vídeo. Que vocês irão ser direcionados diretamente lá para o canal do Marco TV. Beleza? Chega lá. Se inscreve. Deixa like lá no canal dele. Foi uma partida muito boa aí da gente. Então pode ver aí, ó. Aqui nós demos aí 3 chutes e 1 gol. O Marco deu 5 chutes e não conseguiu. Apesar que no segundo tempo eu não sei se ele conseguiu chutar, né? Porque ficou o mesmo número de chutes do primeiro tempo, né? Mas assim, foi uma boa partida. Parabéns ao Marco. Ele joga muito, muito bem. E agora, a segunda partida, o jogo de volta lá na casa dele, né, cara? E agora que o bicho pega. E vamos torcer para que a gente tenha mais uma vitória. Porque se a gente tiver mais uma vitória, a gente já fica ali entre os cabeças ali. Pelo menos entre os 6 primeiros da competição. Beleza, galera? Então espero que tenham gostado. Se gostou, deixa like. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve também no canal do Marco. Não precisa sair do vídeo. Você vai direto para lá. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até a próxima partida. Falou, galera. Fui!